E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG E hoje eu vou fazer um mini, não é Massive né, tipo eu não sei a palavra pra menos do Massive E um pouco maior do que o unboxing normal, mas é um mini Massive unboxing de Shining Legends Ou Lendas Luminescentes né, já que essa coleção tá todo mundo achando muito bonita Eu também tô achando muito legal pra colecionador e tudo mais E meu, é uma delícia abrir Blister desse negócio Hoje eu tô aqui, um oferecimento do Sr. GH, olha só aqui uma caixinha fechada Tá, vou mostrar aqui pros senhores com o nome oficial que é Pokémon Soilua 3,5 né Que é a Lendas Luminescentes, essa daqui é E aqui vai vir uma dúzia do Blister, ou seja, cada Blister vem 3 Boosters Nós vamos abrir 12, 12 vezes 3, 36 Então é como tá, porque essa coleção Lendas Luminescentes não existe Booster Box dela É como se a gente estivesse abrindo uma Booster Box Vamos aqui passar essa linda tesoura magnífica que eu comprei no 1,99 Vamos ver se eu consigo passar aqui e quebrar esta caixa Dentro aqui provavelmente tem um Pikachu e um Mewtwo aí Porque aqui dentro devem ter 6 Boosters do Mewtwo e 6 Boosters do Pikachu Então como um outro entretenimento pra esse vídeo A gente pode fazer, eu já dei uma batida na câmera aqui Deixa eu puxar todos os Blisters aqui Vamos ver se eu consigo Agora a gente mudou muito a câmera Ok Pronto, tirei aqui da caixa Bom pessoal, estão aqui os 12 Blisters, tá 12, 12, 12, todos aqui E não, aqui todos são do Pikachu Então esquece a minha competição Pikachu, Pikachu, Pikachu Caramba, a competição ia ser sobre Mewtwo contra Pikachu Mas não, todos os Blisters aqui São promos do Pikachu O que necessariamente eu acho que ele é uma promo melhor que o do Mewtwo Então não haverá Calma aí Aqui ó Que o Felipe, se não me engano Me mandou Vamos lá, vai ser o Pikachu do Burger King Contra o Pikachu Amiibo então, tá Eu vou separar aqui ó Seis Blisters, tá Seis aqui Seis Pikachus E eles vão pro lado do Pikachu Amiibo Vão ficar pra ali E a gente vai começar com seis Blisters então Do Pikachu Burger King, tá Como isso daqui é pra ser um unboxing um pouco mais rápido A gente não vai discutir muito sobre cada carta A gente pode falar de uma ultra rara ou outra Se você quiser conhecer um pouco mais detalhado sobre a história desse produto e tudo mais Você pode assistir os meus vídeos de unboxing normal Eu não vou dar nenhum código pra vocês durante esse vídeo Já vou adiantando Porque Essas cartas todas Todas as promos vão ser essa, tá pessoal? Serão doze Pikachus Então eu não vou ficar mostrando muito Vou deixar aqui os Boosters Vamos abrindo os outros Cara, eu queria tanto que fosse Mewtwo contra Pikachu Ia dar uma temática legal Porque, por exemplo São Pokémons que tem uma liberdade cultural Como eles são do primeiro filme, né Tanto o Mewtwo contra o Pikachu São do Dos 150 primeiros São do primeiro filme E eu tenho a liberdade mais fácil assim De conversar com todo mundo, né Da gente fazer uns negócios Todo mundo tem uma É meio que Será que é uma exigência cultural? Todo mundo tem que saber um pouco mais dos 150 primeiros? Será? Será que existe esse rolê? Tipo que a primeira geração Ela é um You must understand, sabe Você tem que saber Você tem que poder Conversar sobre ela Se você não sabe Você fez alguma coisa errada Durante a sua vida Você deveria conhecer, sim A primeira geração de Pokémon Bom, vamos lá Estamos finalizando aqui Vão ser 18 Boosterzinhos Pra um lado E 18 pro outro Já estamos aqui com todas Lembrando que Esses produtos não são meus, tá pessoal? Eu tô fazendo esse vídeo aqui Mais como um entretenimento Pra nós mesmos Primeiro porque é uma delícia Abrir lendas luminescentes Opa E eu queria agradecer O senhor GH GH daqui de Goiânia mesmo Que fez top 4 Lá no regional De Belo Horizonte Com o Miaushik Que passou aqui Inclusive muita gente gostou dele Falou que Putz, Chusan Que cara, gente boa Chama ele mais vezes Vai rolar sim mais vezes Vamos esperar só, tá? Dá só um tempinho Tá aqui todos os Boosters Vamos abrindo eles aos poucos E vamos começar a rushar agora Começar com esse aqui Do Mewtwo Sem código, tá pessoal? Mas vamos atrás As Ultra Raras Vamos ver Se existisse uma Booster Box De lendas luminescentes Quantas Ultra Raras Iriam nesses Boosters Vamos aqui A gente começa com Senhor Torkou Gubasor Aqui vem um que é o Del Nada demais Eu acho que num Booster Como esse A gente não precisa Ficar falando muito Vamos abrir agora aqui O pack do Genesect Shining Temos aqui um Zorua Um Totodile Toracat Hiby Um Latios Holográfico Que veio de cabeça pra baixo Por algum motivo Tá? Seja lá qual for Mas a gente já vê Que tem algumas coisas Meio Randômicas aqui, né? Nesse processo De embalar Essa coleção Talvez tenha sido Uma exceção Bom, esse daqui Fecha um Triple Pack Se todo Triple Pack Tem que ter uma Ultra Rara Aqui deveria ter uma Ultra Rara Agora a gente vai ver Se realmente, né? Num packzinho com 12 Realmente vem todos Eu acho que não vem, tá? Inclusive esse daqui Vai ser um dos primeiros Premiados Mas não foi o caso Aqui a gente tira Um Mewtwo GX Full Art Aê Bonito esse bagulho aqui Meu amigo Vamos lá Pikachu do Burger King Ganha então Um Mewtwo Full Art Vamos seguindo aqui Tcharam Ivy Sork É incomum Venossauro Também é incomum Dessa coleção E eu não abri um Até hoje, hein? Quillfish Scraggy Arbok Mais um Latios E Energia Ok Segundo booster Desse Segundo Triple Pack Tcharam Cara Tem carta Que eles não trabalharam Tanto, né? Nessa coleção Mas é uma coleção Muito bonita Mesmo assim Ó, você não tá abrindo Centralizado Por quê? Tcharam Eu tô abrindo um pouco Mais pra cá Pra facecam Não atrapalhar tanto Porque tava meio grande Mas a gente ainda tá Tentando achar um modo Onde vai ficar bem legal, tá? Aqui a gente tem um incineror Super recolhida Reverse Não muita coisa Vamos seguindo Nada tão Demorado Temos aqui um Eccans Pikachu Croconal Rib Um Car Nivine E um Venossaur Reverse Olo Bom Bom, chegamos à realidade, né? A realidade bateu aqui na nossa porta Primeiro Triple Pack Sem outra rara, né? Já veio É uma realidade, então Acontece Larvesta Minum Brelum Energia de dobra Rib Um Spiritomb Reverse E é isso Ficamos sem rara nesse booster Mais uma vez GH, muito obrigado, cara Por ceder Porque a gente sabe Que boa parte dos boosters, cara Assim A gente tem um feeling, né? Por isso, cara A gente não gosta só do jogo Das cartinhas É uma coisa massa Abrir booster Então, assim O GH comprou uma box Da coleção, né? Uma Um pack desse aí Deixou abrir Então tô muito feliz Só o GH Que não deve estar tão feliz Assim, ó Assistir esse vídeo Mas GH Eu acho que o azar é meu, velho Como as coisas aqui são suas Vai dar bom Vai vir coisa boa, sim Vamos lá Último booster do terceiro Triple Pack Vamos ver se a gente abre uma Ultra rara por aqui Mas não A gente não abre Mais um sem ultra rara Ok Vamos partir aqui pro quarto já Se a gente abrir uma booster box Antes em 20, 20 e poucos minutos Deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Imagino eu Vamos aqui Um Creelfish Venossaur Substituição E um Feraligator Reverso e Ulo Dois estágios Dois bonitões E tudo mais Mas ainda Meio fraco Caramba Pikachu do Burger King Cadê? Caramba E eu tirei na ordem, hein Viu, gente? Eu não embaralhei, tá? Os Triple Packs Eles ficaram na mesma ordem Que eu tirei da caixa Então Sei lá Talvez a gente tire Alguma lição disso também Na hora de abrir Mas eu acho que o produto Ele é totalmente randômico Viu Isso não simboliza Muita coisa, não Vamos lá Temos aqui um Litten Zorua Ivesaur Carnivine Um Mar Shadow Holográfico É uma carta boa E tudo mais Mas Segue o baile Sem ultra raras, hein? Caramba Quinto Triple Pack Começando o quinto Com apenas o Mewtwo Full Art até agora Totodayo Do Sr. Tokia Essa arte é linda Sr. Tokia Que também desenhou Os Nightmares Muito, muito bonita Essa arte Pubasor Voltorb Energia de Droba Rib Dobra Dobra O que você falou? Sei lá o que eu falei mais E um Raikou Reverse Olo Bom Esse daqui veio o bom, né? Tipo assim O Raikou salva esse Booster Vamos ver o restante do Blister Mas o Raikou Aquele Booster Tá extremamente salvo Pelo Raikou Scraggy Golet Buiz é o criador de Pokémon A gente tem um Virizion De cabeça pra baixo Mais uma vez Tá E vamos pro último Caramba Que sequência péssima, meu De lendas luminescentes Eu tava com um lance positivo Dessa coleção Pra mim as ultra raras Eram muito, muito fáceis Grande bola E mais um sem ultra raras, cara Meu Deus O GH vai achar Que eu buguei a caixa dele Ele vai achar que Que eu peguei As ultras dele Que bizarro Vamos pro último triple pack Do lado do Pikachu Do Burger King Golet Scraggy Substituição Shine Olo Então não vem ultra Se veio o Hara Olo Não temos ultra Ó Mil Mil Shine Geralmente é esse cara aqui É esse cara aqui Que é o dono da bola Esse cara aqui Geralmente carrega As ultras Aí Junto com ele Vamos ver se é um fato Temos aqui um Puzzle Umbrella Croconal Grande bola Um Electrode Um Zechron Reverse Olo Poxa vida Último booster Genesect Shiny Nem o Mil Shine Rapaz Quando nem o Mil Shine Tá vindo aí É porque o negócio Tá louco Croconal Larvesta Pikachu Carne Vine É GH Não deu sorte Mas você tirou a carta mais cara Desse rolê aqui Zoroark GX Rainbow Ah É sim Putz Eu GH Sério Eu tava começando a preocupar aqui Mano Eu tava começando a ficar preocupado Por ele Cara Falando Meu Tô abrindo os piores Triple pack de lendas luminescentes Talvez Mas não Foi de boa aqui agora Vai Deu uma salvada desse lado Vai Tiramos um Zoroark GX Rainbow Que vai ser muito caro Pra sempre Porque a sua forma Full art Vem na Vem na box própria Do Zoroark Então é fácil de abrir Teoricamente Porque você vai pegá-lo garantido Eu acho que é um produto Que a Copag Com certeza vai trazer Ela já anunciou Inclusive o da Ho-Oh Aí de uma forma Bem tranquila Vou deixar aqui do lado Do Pikachu Do Burger King Ele tem uma full art Uma rainbow Do lado dele E agora nós vamos Pro lado do Pikachu Do Smash Bros Amigo Pikachu Os seis triple packs Estão aqui Tá pessoal Vamos lá Vamos seguindo abrindo A nossa outra metade Dependendo do canal A gente até Dividiria isso Como outros Youtubers fazem Mas aqui A gente vai abrir Direto mesmo Porque é isso Que a gente faz Vou abrir tudo Essa coleção linda Eu já vim aqui Batendo as cartas De jogar tudo Eu vou abrir tudo Tá pessoal As vezes é melhor Até um corte Eu não sei se precisa cortar Deixa eu ver se a gente Eu vou puxando aqui A gente vai fazendo Cara Eu esperava Três Tá De seis triple packs Vai A cada dois triple packs Tinha que ter uma ultra rara Na minha opinião Ou Shine Ou GX Esperava um pouquinho mais Sinceramente Tô meio decepcionado Com essa box Aqui lacrada Do jeito que ela veio E pra mim Ela vinha Seis Pikachus E seis Mewtwo É um bizarro Isso De só ter vindo Pikachu Mas como eu disse É uma coisa positiva Isso Porque o Pikachu É uma promo melhor O Pikachu joga Competitivamente Porque ele é o melhor Pikachu Pra ser usado Junto do Do Raichu GX Sem dúvida alguma Ele é o melhor Porque ele tem Dez de vida a mais Em terra onde Nine Tails GX tá solto Por aí Tá pro Coco Promo Tá solto por aí Não custa nada Você tem um dez De vida a mais Vamos pegar aqui Todos os Pikachus Promos Que é muito fofinho Esse Pikachu Muito bonitão Aqui eu só tenho Um código Vamos pegar aqui O Pikachu Tcharararam Aqui mais um Quinto E O sexto Pikachu Tá aqui Bom Depois eu sortar Essas cartas Vou entregar Sortadinho pro GH Ele vai ficar mais feliz Vamos lá Vamos colocar Os Boosterzinhos Aqui de uma forma Que fique mais Simpático Vou colocar aqui Pra não atrapalhar Tanto Vamos ao nosso Primeiro Triple Pack Como os Boosters Estão grudados A gente consegue Fazer esse rastreamento Bem fácil Em qual Triple Pack Eles estão Bom Vamos lá Voltorb Brellum Eccans Recuperação de Energia Um Chaiminho Holográfico E Energia Vamos que vamos Tem gente que abriu Dezesseis Né cara Disso também Tirou muito Ultra raro E eu vi Outra pessoa Que abriu Dezesseis Também Tirou muita coisa Um Golet Mas Não foi o caso Aqui Aqui a gente abre Um Rupa Holográfico Carta boa Uma das melhores Cartas dessa coleção Então Esse Booster aqui Também se salvou Muito fácil Com Rupinha Rupinha da hora Vai Rupinha massa Agora Shine Eu estou indo Para o meu Cara Eu já abri uns Dez Triple Pack Desse aqui No canal Inclusive E meu Não sei o que é um Shine Talvez seja agora Não é só um Ivelto Holográfico Tá Não sei o que é Shine Dessa coleção Shine assim Aqui ele chama Luminescente Não é Shine Mas é um Pokémon Shine Só está no nosso nome Aportuguesado Que eu não sei se foi Muito correto Essa tradução Não Scrag Golet Energia de Dobra Um Pauque Holográfico Mas É o que a gente Tentinha para hoje Né Bom Esse Booster aqui Ele já foi Né Ali Meio que Decapitado Ali na hora que eu puxei A colinha dele Colava um no outro Já saiu um pedaço Do outro Booster nele Vamos aqui com o senhor Toracat Puzzle Grelon Feraligator Um Kreeze E um Leopard Leopard Reverse Um daqueles Pokémons Que a gente cai no esquecimento Né Graças a gente não fazer Muitas coisas sobre ele Bom Vamos lá Boisel Bulbasaur Litten Substituição Floatsel E um Litten Reverse Nem rara veio nesse Vamos que vamos Mais Triple Packs Vamos lá Temos aqui um Boisel Um Ekans Um Pikachu Um Pikachu Um Movedor De Dano Um Latius Holográfico Carta boa Também Esse Booster Aqui Com certeza Ele não será Um Booster Ruim Pikachu Do Smash Bros Você conseguirá ser Pior do que o Pikachu Do Burger King Será? Voltorb Um Booster Um Booster Um Booster Um Booster Você é rara? Não, você é incomum, né? Tá, sem raro, então, nesse booster. Tá bom. Bom, a câmera chegou no limite dela ali de tempo, ela só grava um tempo, por isso que a gente teve esse cortezinho agora, mas a gente segue no mesmo booster do Shroomish, Torkou, Jinx, pegador de Pokémon, energia em color dupla e o Invelton, Reverse Olo. Caramba! Meu! Inacreditável isso daqui, viu? Não é possível que não vai ter umas ultra bem louca aqui, não creio. Temos aqui o Sr. Buizel, Bubasor, graças a Deus veio uma ultra rara, meu Deus! Ainda bem! Litem, temos a árvore aqui e um Mewtwo GX regular, ok. Bom, Sr. Pikachu, você tá mal, viu? Se fosse você, eu corria atrás de mais ultra raras. O negócio não tá muito bom pro seu lado aí, não. Bom, se a gente abrir 4 ultra raras, a gente vai ter um sentimento só. Na minha opinião, eu vou chegar à conclusão que essa coleção tem o mesmo rate das outras coleções. Se vir 4 ultra raras em 36 boosters, essa coleção não tem nada de rate maior. Pelo menos por esse vídeo é a conclusão que eu chego. Porque em uma box normal a gente abre, né? 4 ultra raras em uma box, em 36 boosters, isso é uma box regular. E essa coleção é mais cara por ser uma coleção premium. Temos aqui o Gullet, um Bulbasaur, um Quillfish, uma Ultra Ball, criadora de Pokémon e... Bom, eu não sei se conta como ultra rara a energia reverse, mas é uma coisa positiva, tá? Com certeza. É uma das coisas raras dessa coleção. Em português, tal, energia reverse. Mas a energia básica vai ter valor sempre. Sempre, sempre, sempre. E essas da Soilu, eu acho bem bonitas, inclusive, viu? Vamos lá. Purloin, Breloin, Voltorb, Ribby, um Raikou holográfico. Bom, bom booster. Pra esse momento, bom booster. Vamos lá. Temos aqui Stamphys, que ainda não veio outra rara nesse. Purloin, Floatzel e não vai vir. Outro Raikou. Dois Raikous no mesmo triple pack. E uma energia reverse Ulo. Vamos pro último triple pack do Pikachu, no qual se ele tirar uma ultra rara... Na minha cabeça, já o Rachel não gostei, cara. Desesperador, achei, viu? Lendas Numinascentes. Tava de um jeito positivo, mas... A realidade bateu. Zorua, Shroomies, Jinx, Arbok. Super recolhida e Volcarona. E outra coisa, Pokémon Shiny. Nunca vi, nem comi, só ouço falar, cara. Bizarro. Temos aqui um Sr. Ivysaur. Krillfish, Scraggy, Electrode, Energia e Energia de Fada Reverse. Essa daqui vale uma grana, com certeza. A de Fada é a mais cara, né? No momento das energias básicas aí. Ultra raras, Dourada, Reverse. E é a mais cara no momento. Tá aí, então. Três... Três cartinhas melhorzinhas, né? Pro lado aqui do Smash Bros. Mas vamos pro último booster, que é um do Mewtwo. Que... Sei lá. Sei lá. Talvez se vier um Genesect, um Mew aqui. Talvez a gente recupera um pouco. Temos aqui Jinx, Zorua, Totodai, um Kreeze e um Mewtwo GX Rainbow. Tá. Bom... Não sei fazer esse tiratema direito, mas eu acho que contra essas quatro pseudo-ultra raras aqui que a gente abriu do lado do Pikachu do Smash Bros., eu acho que as duas ultra raras do Pikachu do Burger King são melhores, viu? E é isso daqui, o nosso loot final de maior relevância dos 36 boosters de lendas luminescentes. Bom, eu não vou negar, eu me sinto decepcionado nesse momento, tá? Eu me sinto decepcionado, esperava um pouquinho mais. Pelo menos um pouquinho mais. E esperava ao menos um Shine, cara. Nem um Shine. A gente vem com dois Rainbows, um Fuarte, um Regular, duas Energias Foil, mas nenhum Shine. Continuo sem abrir Shine dessa coleção aqui no canal. Tô meio azarado. Ou talvez eles estão muito raros, né? Eu tô abrindo Rainbow, mas não tô abrindo Shine. Meio bizarro isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa pseudo-simulação nossa, tá? Isso daqui não quer dizer nada. Triple Pack é um Triple Pack. Ele continua sendo randômico. Ele vai vir três boosters, pode vir qualquer coisa ali. Ele não significa que se alguém abriu uma, vários da caixa não venham nada, que o seu pode ser que venha. É uma coisa extremamente randômica. São boosters colocados ali. Três, a gente só fez uma simulação de abrir 36 boosters, o que simbolicamente significa uma box de Shine Legends. E dessa box a gente tirou quatro Ultra Raras e duas Energias Reverse e Olo, beleza? Não se esqueça, se você quer cartas avulsas de Shine Legends, pra não ficar passando esse aperto aqui, que vocês viram que não é muito fácil você tirar as coisas que vocês querem. principalmente um Pokémon Shine, então invista em cartas avulsas, cara, sabe? Não tem pra onde fugir, cara, eu acho, essa coleção. E cartas avulsas é com a Bazar de Bagdá, o primeiro link na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Compensa muito mais, viu? Não se arrisquem, tá? Mas a diversão tá aí também de abrir boosters. Não vou negar pra ninguém que é uma coisa muito boa, tá? Galera, muito obrigado. Brawlfish, dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!